Palavra da Verdade Malaquias 4,6 diz que Deus deixa de ferir a terra com maldição quando os pais são convertidos aos filhos e os filhos aos pais. Pais convertidos aos filhos são pais que não provocam os filhos a ira, que não desanimam os filhos, que temperam disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos são pais que oram pelos filhos, têm tempo para os filhos, aconselham os filhos, guiem os filhos pelas veredas da justiça. Pais convertidos aos filhos são aqueles que ensinam a criança no caminho em que deve andar, que apontam para elas o caminho da salvação em Cristo Jesus.